Olá, sejam bem-vindos, estamos aqui para mais um vídeo. Vou matar os zumbis, vou pegar aqui a arma. Estou ali um. Zumbi grande, vem. Outro zumbi, mata zumbi. Outro zumbi. A cabeça. A to no nível... 123. Aqui a cabeça. Aqui. Ok. Ok. Ok, deixa aqui. Sejam bem-vindos. Entra aqui. Aqui matar ele. Aqui. 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 vamos ver vamos ver aqui eu peguei não aqui então digamos aqui aqui vamos ver aqui aqui vou fazer aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver Vamos ver Ele vai ali Ele vai lá Um caça Não é espada Não é uma bomba aqui em cima e aqui o outro quinto de o terceiro Vamos lá? Uma outra O ui Mas tem que esperar Vou virar um zombi Vou virar um zombi Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Não é mais Porque eu vou virar um E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Ok? Não, não, não. Estou aqui. Não, não. Não, não. Isso aí, não. Vou colocar no ar, não, não deixa. um morrindo ali ainda falta um pouquinho para o teu pistão um 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 ando e e e e e e e e Vamos procurar mais jambis 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 Zambi Dozlambi Dozlambi Tava com a pesinha boca Barboz Barboz so choosing to switch é o zoninho ok, não dá não dá ok 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 vai piscar se o menor? já está ok não dá E aí A gente não é assim, não está ali, ai. Ai, a gente não é assim, não é? Ai, amor. apanh paris, me dan one apanh, sua mente voi me danh oi oi ae peo ... ... ... eu tenho... eu tenho... eu tenho... e então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado e deixe um like e se inscreve no nosso canal e até a próxima! Tchau!